A gente fala agora do Lar dos Idosos, porque neste final de semana, gente, neste domingo, vai acontecer o Leilão da Fraternidade. É um evento em prol da PAI e do Lar dos Idosos de Três Lagoas. E segundo o presidente do Lar dos Idosos, esse evento é o que garante a maior renda durante todo o ano para o Lar dos Idosos. Vamos acompanhar a reportagem. O Lar dos Idosos de Três Lagoas, Euripides Barzanuf, é mantido pelo Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier e existe há mais de 50 anos. A unidade sempre funcionou com o apoio da sociedade, como destaca o presidente do local, Cristóvão Canella. Eu gosto sempre de ressaltar que caminha bem por conta da atitude da população. A sociedade é bastante benevolente, ela é fraterna e ela colabora conosco em tudo aquilo que nós necessitamos aqui. A sociedade, pelo cidadão, pela cidadã, pelas instituições, pelas maçonarias, né? Eu não quero mencionar nomes para não cometer falhas, porque todos participam conosco e nós convidamos também a todos para virem visitar o Lar dos Idosos, conhecer o Lar dos Idosos, saber como que nós administramos tudo aquilo que nos é ofertado, quer seja por uma doação, quer seja pelo aluguel do prédio que nós alugamos, quer seja por valores que o poder público nos repassa para poder levar adiante. E vocês verão que tudo caminha bem e com uma qualidade de vida que nós ficamos muito honrados em proporcionar. O Lar dos Idosos de Três Lagoas conta hoje com 32 idosos, 16 homens e 16 mulheres. Aqui eles recebem vários tipos de atendimento, como por exemplo, a fisioterapia. Diante dos serviços oferecidos e dos custos para se manter o local, o presidente do Lar dos Idosos destaca que o leilão da fraternidade é muito importante para ajudar na manutenção do local. O leilão, ele propicia tanto para pai como para o Lar dos Idosos, como eu disse, um valor substancial. Para o Lar dos Idosos é a melhor receita que nós temos no ano. Então, nós valorizamos muito esse leilão porque ele nos dá uma sustentação muito forte para a gente segurar as despesas até o final do ano e completar tudo aquilo que nós precisamos para que os idosos tenham uma qualidade de vida. Quando nós falamos em qualidade de vida, nós não estamos falando só em saúde e alimentação. Nós estamos falando em lazer também. Vocês sabem que idosos aqui, eles frequentam restaurantes. Idosos daqui vão ao circo. Idosos daqui vão ao shopping. E assim por diante, porque nós sempre buscamos fazer com que eles estejam efetivamente integrados à sociedade da melhor maneira possível. Sem dizer que o tratamento aqui, o respeito e o tratamento aqui é algo que nós nunca admitimos que seja fora daquilo que é convencional, o bom trato, na boa educação. A direção do Lar dos Idosos não mede esforços para manter o local bem cuidado e oferecer um ambiente aconchegante para quem mora na unidade. O local está sempre muito bem cuidado e agora conta até com uma horta. A horta também é um dos programas nossos aqui. Além desses programas que nós já temos aqui, a Casa da Sopa, o Enxaval de Bebê, que atende as mamães precoces todos os meses. A horta também constitui um lazer e para quem olha também é uma alegria. É uma contemplação muito bonita que atende os idosos ficam felizes quando vem a horta bonitinha. E isso causa recordação também. Enfim, é um outro aspecto da nossa casa que nós valorizamos bastante, é a nossa horta.